O freezer tá marcando menos quatro Tá todo mundo alegre e eu grilado O que é que eu tô fazendo aqui? Passou da meia-noite e ainda não bebi É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara e não tem jeito É questão de segundo, eu vou mandar ela pro peito Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só o povo ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa é no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só o povo ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa é no meu grau A culpa é no meu grau É isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal E tamo junto Valeu!